É assim a musiquinha. Ela veste o Maquileone. Tá aqui pra provar que melhora. Então vem, sim, vem agora. Vem comprar na Smart, não demora. Na Smart, na Smart, na Smart. Na Smart, na Smart, na Smart, na Smart, na Smart. Que que é isso, meu Deus? No Smart R. Nos melhores shoppings de São Paulo. É só um gravado de cozinha. Cara, Pico Iba, num bocado de shopping aí, você encontra a Smart BR. Meu, não é puxando o saco, não. Entra lá na página, entra lá no Instagram, lá que vocês vão ver lá. Legal, legal, é isso aí. Vamos de busca? Compartilhado lá, sem jogo, né? Comunicadores escritos.